Antes de começar esse vídeo, eu queria mandar honrada para o meu Cota Rossi, diretamente de Londres, família Vaz, estamos juntos, é nóis. Muito obrigado, mas velho, extremamente duro. GVT No Store é uma marca de roupa angolana com design moderno e padrões das novas tendências. Na nossa loja, você encontra todos os produtos da nossa coleção, desde t-shirt, calças, bermudas, chapéus, casacos, chinelas, meias e muito mais. Também temos a venda tendas e chuteiras de marcas internacionais. Estamos localizados no Atrio Nova Vida, Reis do Chão e aberto todos os dias das 8 às 21 horas. GVT No Store, design moderno e sofisticado. Império das Joias, temos para si alianças a partir de 25 mil quanzas. Isso mesmo, 25 mil quanzas. Gravamos o seu nome e data de borla com direito a 7 anos de assistência técnica. Vendemos dos mais variados artigos de ouro e prata. Desde pulseiras, fios personalizados, brincos, anéis de noivado e outros. E compramos todo o tipo de ouro, danificado, velho ou em perfeito estado. Em Luanda, estamos localizados no Martes de Kifangon do Rua 8 da Mesquita e na Gamec no Glory Center, por trás do nosso cinto. Contacto 995-338802 ou 942-995614. Império das Joias. E aí, minha grande família, what's up, what's popping? Sejam todos bem-vindos a mais um 2 contra 1. Eu sou o vosso Homeboy na moto e estou sempre com a universaria Império das Joias porque tem o material extremamente... Yeah, família, let's get it, motherfucking popping. O vosso Homeboy na moto está na casa. Shoutout, meu Homeboy David e todo o time 2 contra 1. Contamos de volta, então, o jogo com material totalmente fresco. Mas antes, vocês já sabem que temos que falar sempre sobre a universaria Império das Joias. E vocês já sabem onde tem que adquirir o melhor produto em ouro do país. É na universaria Império das Joias. As lojas, tu também já sabes onde estão. Então, família, só tens que ligar aqui para os números que estão embaixo na descrição. E tu já sabes, para compra e venda de produtos em ouro, é com a universaria Império das Joias que tens que fechar o deal. E tu já sabes também que tens que te dirigir à loja do Atrio Nova Vida G29 Store. Para adquirir o swag mais fresco do jogo. Então, família, sem mais demora, let's get it, motherfucking popping. Vamos, então, falar sobre o material fresco que nos traz aqui hoje. O rapper NGA com seu álbum em colaboração com o produtor Mad Cuts, que tem como título 37 tijolos. Hoje vamos analisar uma das músicas deste projeto. Atenção, vamos analisar todo o projeto. Mas vamos analisar paulatinamente, por causa da nossa gestão do tempo. Temos estado apertados com outros projetos, o que impossibilita a regularidade de gravação em termos de análise. Projetos estes que vocês em breve saberão. Desde já pedimos desculpas aos nossos subscritores pela demora ao reagirmos a algum material que vai saindo durante a semana passada e durante esta semana também. Mas sem mais conversa, família, let's get it, motherfucking popping. Eu, particularmente, estou afiado para curtir esse material fresco vindo deste rapper NGA e também do grande produtor que é o Mad Cuts. Uma colaboração que já dura mais de 10 anos. E família, let's get it, motherfucking popping. Ninguém mais do que eu, está curioso. Extremamente afiado para curtir esse material fresco. Já estou aqui com a Kisanguada Regra e vou pegar aqui agora os meus fones. E aí, do outro lado, você vai gritar comigo como sempre, play. Ah, deixa eu só fazer aqui um pause. Esqueci de fazer menção que a música tem como título Porque Assim, o produtor, todo mundo já sabe, e traz consigo também na bagagem o rapper Prodígio e Don G. Agora sim, recuar e play. A gente vem aqui para desfazer a merda que você faz. É você que financia essa merda. Isso aqui é o melhor do jogo, família. Seu viado. Quem estava com a carga? Ah, esse é o Capitão Nascimento do filme Tropa de Lito. Traz a cimentinha do mal. Vamos ver. E aqui, também já consigo perceber o porquê deles colocarem essa cena aí. Já explico lá mais para frente. Tá pronto agora. Let's go, boys. Ok. Ah, a amiga que respondeu já. Ok. Eu já senti que vai ter martelo ali. Ok. 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 Você gosta de lutar, hein? Ok. 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 Eu vi sirene, já vi sonhos a morrer por causa de um par de tempos, um gás não treme, um gás não treme, joga limpo e como sujo. Pela fé me disparo depois pergunto, quem se for para trás é rap, é assim que se traz, sem mentiras, sem bullshit. É assim que se faz, sem beat por beat, linha por linha, nem na fossa nem na minha em qualquer linha. Faterano relevante, eu nomeo moniga, Madiba minha linha. Ai. 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 Ai, Ai. 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 A gente sente o cheiro da planta, aumenta o preço da placa Ya, e quando piso, sabes que droga Se quer se paga, madafucka Não é atrás da fama, é atrás de um dream É atrás do pão, não atrás dos streams Não come que eu vou levar a sério Esse é teu Tim De mim Ah, eu sabia que era... Eeeeh, grande beat Eeeeh, minha grande família, eu sabia que seria uma mangueira Essa música, ainda vou escutar mais algumas vezes Porque já apanhei aí algumas lines Mas possível perceber ainda melhor Família, let's get em madafucka e papi Deixa-me só curtir mais esse bambu e eu já volto Ai, meu Deus E a família, let's get em madafucka e papi Já curti a cena, deixa-me já colocar aqui os meus fones E vamos então agora fazer essa viagem Juntos analisarmos esse material totalmente fresco E num ponto de vista extremamente duro Skrrr Família, let's get em madafucka e papi Vamos então começar a nossa análise Vocês já sabem que nós começamos primeiramente falando sobre o audiovisual Ou seja, o videoclip O videoclip dessa música ficou a cargo da produtora Digital Motions Eu particularmente já não vejo produções desses niggas há algum tempo E também diga-se de passagem, pelo menos a título particular Eu conheci muitos produtores de videoclipes Graças também à Força Suprema Porque eles, em vários projetos, eram acompanhados de inúmeros vídeos E a partir disso eu comecei a conhecer também particularmente Bons produtores de videoclipes Dentre eles o próprio Afro Digital Atlas Video O próprio Will Soldier E aqui também o Digital Motion Black Rose Enfim Mas falando aqui concretamente do videoclip Para dizer o que? Eu curti da cena A ideia do vídeo De um ponto de vista É ter aquela atmosfera Meio que tipo de um cypher Em que os niggas entram Cada um mandando a sua line E aí eu curti bué da cena Também aqui aquelas imagens Que o Batista está a tocar a cena Dando mais ênfase Aqui a questão do instrumental E num ponto de vista Ficou uma cena fixa O facto dele também ser preto e branco Num ponto de vista Também deu um ambiente fixo à cena Eventualmente podia ter uma produção melhor Em volta do videoclip Mas penso que aqui A ideia do diretor do videoclip Se calhar também do próprio artista No caso o NGA E os outros também Que estão aqui na faixa Era mesmo tipo E a simplicidade do próprio videoclip E prestarem mais atenção Naquilo que são as barras Curtir da cena do vídeo Não é uma grande produção Mas a ideia E também em termos de enquadramento Os planos de filmagem Então uma cena fixa É um ambiente que casa perfeitamente Com aquilo que é a ideia da música Que são barras Dado parabéns ao pessoal da Digital Motion E let's get motherfucking papping Vamos então agora falar sobre O Instrumental Vamos então agora falar sobre O Instrumental Que foi produzido Nada mais nada menos Por um dos melhores produtores Do jogo Estou a falar concretamente Do produtor Mad Cat Que faz aqui parceria Com o NGA Neste projeto Que tem como título 37 tijoles O Instrumental Está dope É aquele boom bap Bem característico Das produções do Mad Cat Tem aqui alguns elementos Do ponto de vista De rock Que tem uma bateria Muito acentuada Ali uma guitarra Também por baixo Se conseguir perceber bem Do ponto de vista sonoro Se não Tu também podes deixar aqui As tuas opiniões nos comentários Se calhar percebes Bué de produção também Mas o Instrumental Está feito Curti bué E conseguiu Trazer de volta Entre aspas Aquele NGA Que muitos Mas muitos fãs curtem Das punchlines Barras E cenas do gênero E a curtir Bué da sonoridade Do som E dá uma cena feta Está de parabéns Mais uma vez O Mad Cat Pela grande produção Então aqui Nesta faixa Porque assim Família Vamos então agora Falar sobre os versos E rimas de status Yeah família Vamos seguir Eu sei que essa é aquela parte Que tu também curtes Bué Então eu também Curto Quando tu deixas aqui A tua line Mais dope Nos comentários Então família Esse é o momento Que tu tens que deixar Aqui nos comentários Aquela line Que te chamou mais atenção Aquela line Que se calhar Tu achas Ei eu E na moto Essa line Foi quente Não sei como é Que não falei sobre isso Então deixa aqui Nos comentários Eu também vou deixar Aqui as lines Que a mim Particularmente Chamaram mais atenção E eu vou começar Aqui por uma line Do prodígio E a cena do NGA Vou deixar para o fim E depois explico O porquê No final do vídeo Vamos começar então Aqui com uma line Do prodígio Que ele diz assim Bati de frente Tal como ele O resultado não foi bonito Isso está evidente A 100% No meu ponto de vista Pelo menos De que essa linha É dirigida ao rapper Valete Bati de frente Contou o rapper favorito Que é o rapper favorito De muitos O Valete Com certeza E sem sombra de dúvidas O rapper favorito De muitos adeptos de rap E aqui ele conclui Dizendo que tal como ele O resultado não foi bonito Como muitos sabem O Valete É conhecido Como sendo um dos melhores Rappers do jogo E ao mesmo tempo Também rotulado Como sendo Em termos de aparência Um dos rappers mais feios Do jogo Atenção Não é a minha opinião Mas é a opinião De muita gente E eu já vi vários comentários Do gênero Tipo Ah o Valete É um gajo que canta bué Mas é um gajo extremamente feio Então no meu ponto de vista Aqui é um claro ataque Ao rapper Valete Aliás o Prodígio Em outros sons Já vem cutucando o Valete Então no meu ponto de vista Aqui acaba por ser Mais uma alfinetada Do rapper Prodígio Por cima do Valete Aliás não é a primeira Para quem vem acompanhando Já o trabalho da Força Suprema E o trabalho do Prodígio Em particular sabe Que de vez em quando Ele vai alfinetando o Valete E aqui foi mais um desses casos O Valete apanhou Mais uma alfinetada E eu particularmente Espero que o Valete Tenha apanhado o recado E naturalmente responda E vai ser bonito Para o jogo Então dando continuidade A uma outra line Do Prodígio Que ele diz assim Disseram que o meu mambo Não é consciente Não faz sentido Agora deixa ver Se és consciente Sei os teus sentidos E a curti bué Dessa line Quando disseram Que o meu mambo Ele está fazendo referência A música dele Ou ao trabalho dele Não é consciente Não faz sentido O que é isso Não é consciente Não faz sentido E há muitas das vezes O rap da Força Suprema E no caso aqui Em particular do Prodígio Por muita gente É rotulado como sendo Um estilo de rap Que não é consciente Ou seja É desprovido do conhecimento E pouco ou nada Ajuda Aquelas pessoas Que ouvem constantemente As suas músicas Então ele aqui Ironiza essa dica Do tipo E há Disseram que o meu mambo É consciente Não faz sentido Agora deixa ver Se és consciente Se eu estou em sentido No ponto de vista A forma como o artista Estruturou essa parte Foi uma forma bué criativa Porque ele usa aqui Duas palavras Ou quatro no caso Na mesma frase Mas com significados Totalmente diferentes Quando ele diz Disseram que o meu mambo Não é consciente Ele está a falar De consciência Do conhecimento Não faz sentido E há algo Que não faz sentido Algo sem lógica Aqui o segundo Consciente Ele já está a falar De um estado E agora a palavra Não me surge Mas pode ser tipo E há estado emocional Agora tipo Estás inconsciente Não estás consciente Agora deixa ver Se estás consciente Sem os teus sentidos Aqui os sentidos Ele já está a falar De sobriedade Tipo Não estás sóbrio Estás tonto Ou senas do género Porque eu te fiz perder Os sentidos Com essas postulantes E aí De um ponto de vista Foi assim que consegui Perceber mais ou menos Essa line E tu também Podes deixar aqui Nos comentários Qual foi o teu ponto de vista Com relação a essa parte E vamos agora Dar continuidade E eu selecionei aqui Também dicas do Don G Que a mim particularmente Hava na boa da atenção E eu curti bué Da parte dele Nesse som Que teve uma característica Bué street E acabou também Por marcar uma diferença Dentro da música Com um discurso Totalmente diferenciado Quando ele diz assim Um gajo não treme Segue em frente Joga limpo E como sujo Pela fêmea Disparo Depois pergunto E a curti bué É sobretudo dessa última line Quando ele diz Pela fêmea Disparo Depois pergunto E por tipo dessa line Porque ela espelha aqui O nível de irmandade Dentro do circuito da FS Quando ele diz Que pela fêmea Disparo Depois pergunto Significa dizer Que ele está disposto a tudo Pelos seus niggas E a curti bué Dessa passagem Depois só para terminar Uma outra line Que eu separei aqui Dela Que ele diz Se for para trazer rap É assim que se traz Sem mentiras Sem bullshits É assim que se faz A mensagem é clara Se for para trazer rap É assim que se faz Assim como Sem mentiras Sem bullshits Sem merdas É assim que se faz Eu acho Que essa filosofia Da Força Suprema É também uma Das diversas filosofias Que eles têm Dentro do circuito deles Que lhes levou ao topo Fazer um rap Extremamente real Sem filtros Sem nada Ser o que eles são E eu acho E eu acho que a melhor Começa por baixar É dessa line Dando continuidade Na minha A gente bebe Então os niggas Verde como sendo Dizendo é atrás É atrás do pão Não atrás dos streams E aqui quando ele diz É atrás do pão É tipo Eu estou a correr Atrás de um sonho Esse sonho vai me garantir O pão Mas na mesma Eu não estou atrás Dos números Quando ele diz aqui Não é atrás dos streams Ou seja Eu não estou atrás dos números Depois ele conclui dizendo Se não Como é que eu vou levar a sério Esse teu time de memes Como é que eu vou levar a sério Esse teu time de memes E aqui no meu ponto de vista A ideia que fica É que ele não leva a sério O teu time Porque o teu time Está atrás da fama E está atrás dos streams Exatamente o contrário Daquilo que ele faz Ou seja O teu time está atrás da fama E dos streams E no meu ponto de vista Também Não deve ser Essa a motivação do artista A motivação do artista No meu ponto de vista Deve ser Pura e simplesmente Fazer a sua arte Então família Let's get a motherfucking papo E fora então essa análise Dos diversos streams de destaques Tu também pode deixar aqui Nos comentários Para essa análise Que a ti chamaram mais atenção Enquanto isso Nós partimos Para análise geral E a família Let's get a motherfucking papo E vamos então fazer agora Análise geral Em torno dessa música Porque assim Do rapper NG Música Essa que faz parte Do seu mais recente projeto Em colaboração Com o produtor Mad Cat 37 tijolos Que marca assim Os 37 anos Do artista O som está feito Eu curti da cena Está um som extremamente duro É aquele som típico Da FS Som de mangueira Como nós chamamos aqui Dentro do circuito 2 contra 1 É aquela mangueira Que é sempre importante No jogo Para endereitar as coisas Do ponto de vista Claro Do artista Está uma cena fixa Em termos de produção Está uma cena feta Aliás As Mad Cat É um produtor Que já dispensa apresentações Raramente falha No instrumental E essa Não foi a exceção A cena está quente Do ponto de vista É um instrumental Extremamente dope Caratrística do instrumental Um bombeco Extremamente duro Em que a performance Dos artistas Também esteve Num alto nível Eu curti bué Da performance Dos boys Do ponto de vista De linha Sponge lines Os niggas estiveram Muito bem Também a forma Como foram se movimentados No videoclipe E a forma É extremamente natural O curti bué da cena O videoclipe também está fixe Apesar de não ter Uma grande produção Como já disse no princípio Mas ainda assim A cena está fixe Casou muito bem Com aquilo que é a ideia do som Há uma line aqui na música Que eu disse que ia deixar Para o final Que ele diz Não percebo nada Do que dizes Tira o autotune Nessa line Muita gente Foi especulando Que é direcionada Para o rapper Cage One Vi muitos tweets Até o próprio Cage One Também foi mencionado Em vários tweets Dizendo que Yo mano Não tens que responder Essa line Porque essa line é para ti Porque o Cage One É dos artistas Que também De vez em quando Usa esse recurso Muitos então Identificaram Como sendo ele O alvo Dessa linha do NGA Então deixa também Aqui a tua opinião Nos comentários Se tu achas Que o Cage One Foi o alvo Dessa line Na tua opinião Ele deve responder Essa line do NGA Então família Nós ficamos por aqui É tudo Com relação a essa música Porque é assim Também podes deixar Aqui nos comentários Do ponto de vista Quem teve o melhor Na faixa Entre NGA De onde o Prodígio No vosso ponto de vista Quem amarrou Quem na faixa Deixem aqui nos comentários E nós voltamos Numa próxima análise Aliás Vamos voltar Com mais músicas Deste projeto 37 Tijolos Esta é pura e simplesmente A nossa primeira análise Em torno deste projeto Mas vamos voltar Em outras edições Com análise De outras músicas Dentro deste mesmo projeto 37 Tijolos De NGA Então família Vocês já sabem Que para adquirir O melhor produto Em ouro Do jogo O que tu deve fazer É ligar Para os números Que estão aqui Mais na descrição E entrar em contato Com a Universaria Império das Joias Porque tu sabes Que é a melhor Universaria do país E também para compras De chapéu Com essa característica Tênis T-shirts Material desportivo Altres Nova Vida Loja G29 Store Números também Aqui embaixo Liguem E a família Eu sou o vosso Homeboy na moto E let's get Madafucking papo Dessa forma Com a minha caneca De Kisangua Basé G29 Store É uma marca de roupa Angolana Com designer moderno E padrões Das novas tendências Na nossa loja Você encontra Todos os produtos Da nossa colação Desde t-shirt Calças Permudas Chapéus Casacos Chinelas Meias E muito mais Também temos a venda Tênis e chuteiras De marcas internacionais Estamos localizados No atrio Nova Vida Reis do Chão E aberto todos os dias Das 8 às 21 horas G29 Store Design moderno E sofisticado Império das Joias Temos para si Alianças a partir De 25 mil Kwanza's Isso mesmo 25 mil Kwanza's Gravamos o seu nome Data de Borla Com direito a 7 anos De assistência técnica Vendemos dos mais variados Artigos De ouro e prata Desde pulseiras Fios personalizados Brincos Anéis de noivado E outros E compramos Todo o tipo de ouro Danificado Velho Ou em perfeito estado Em Luanda Estamos localizados No Martes de Kifangon Do Rua 8 da Mesquita E na Gamec No Glory Center Por trás do nosso centro Contacto 995-33-8802 Ou 942-99-5614 Império das Joias